Boa noite, gente! Vou dar o boa noite hoje aqui pra vocês com a Índigo Glaze. Olha que coisa linda, gente, essa flor. Geralmente, quando a gente tem uma flor escura, né, a gente sempre tira ela, né, pra não pegar muito sol. Mas essa flor aqui, em especial, ela fica mais bonita quando ela vai desbotando. Olha esse desenho que vai formando na pétala dela. Vai ficando a coisa mais linda. Então, gente, estamos começando um quadro novo, né, aqui no canal. Novo que eu digo porque eu já fiz isso antes no canal, mas não coloquei como um quadro, né? Já teve amigas que polinizaram, mandaram o vídeo pra gente. E eu coloquei no canal, né, o vídeo onde uma das nossas amigas fez a polinização, com as dicas do canal, colheu as sementes, fez a semeadura e mandou um videozinho pra gente, né? Então, nós já começamos, né, na verdade, esse quadro com a Luciana Paula, que fez o vídeo de ontem, né, mostrando os enxertos que ela fez com as dicas que ela recebeu aqui do canal. E eu fiquei, assim, muito feliz, sabe, gente, pelo... É... Por vocês estarem compartilhando, passando mensagem, dizendo que pegaram dica do canal e deu certo. Agradecendo, então é muito legal, muito legal mesmo, é, receber esse carinho de vocês. E... Eu vou estar agora, passando pro vídeo da Olizete. Quero mandar um grande abraço, é... Não só pra Olizete, mas... Pra todo o pessoal do Mato Grosso, tá? Lá de Guarantã e de todo o Mato Grosso, que tem nos acompanhado. E... A Olizete pegou uma dica do nosso substrato, né? E ela fez lá o substrato dela e acrescentou essa nossa dica. Então, ela vai estar mostrando pra gente como é que ela fez o substrato, né? Então, vou estar agora passando pra ela. E você já deixa o seu joinha aí, pra você estar me ajudando. Porque cada vez que você, é... Curte o nosso canal, o YouTube, ele entende que o vídeo é um vídeo com bom conteúdo, né? Então, ele começa a passar esse vídeo, né? Pra outras pessoas. Quando as pessoas colocam na busca, né? Que estão buscando por esse assunto, o Rosas do Deserto. Então, sempre o YouTube vai indicar aqueles canais, né? Que recebem mais like. Que recebem mais comentários. Então, vocês vão estar me ajudando, tá? Um grande abraço pra vocês. E assistam aí a Olizete fazendo substrato, tá? Um grande abraço. Bom dia, meninas. Tudo bom? Então, ó. Estou eu aqui pra compartilhar uma experiência com vocês. Que eu aprendi com a Catiana Pereira, lá do canal do YouTube. E eu fui ali no mato. Catei essa casinha de cupinha aqui. Trouxe pra casa. Peguei minha amaretinha e uma tabuinha. E comecei a triturar. Esmaguei, esmaguei, ó. Ficou bem trituradinho. Bem soltinho. Leve, ó. Estão vendo? Ficou top de linha. Aí, o que eu vou fazer agora? Vou pegar esse substrato. E vou misturar com o substrato que eu comprei da Dona Luísa. Vou pegar a casinha de cupinha e misturar com aquele substrato que eu comprei dela. Aí, eu tenho umas cascas de ovo. Também vou triturar e vou misturar. E vou plantar minhas rosas do deserto. Sabe? E, assim, eu queria agradecer muito a Catiana. Porque ela explica bem nos vídeos dela. Quando ela, lá no YouTube, né? Ela é muito pacenciosa. Ela explica. E agora, aqui no Mato Grosso, é época de chuva. Então, eu acredito que esse substrato vai ajudar muito a gente. Porque a gente precisa de um substrato que drena a água. Você coloca a água em cima e essa água sai embaixo, né? Porque, senão, vai apodrecer o caldex. Então, eu quero passar essa experiência para vocês. Que eu aprendi com a Catiana. E vamos ver o que vai acontecer. Eu vou misturar. Vou replantar minhas plantinhas. E, daqui uns dias, eu vou mostrar o resultado para vocês. Tá bom? E agradeço muito a Catiana por tudo que ela tem feito por nós aqui das rosas do deserto. Beleza? Beijo, gente! Pois bem, meninas. Estou aqui com a casinha de cupim toda triturada, toda moidinha. Agora, eu já misturei aqui no substrato que eu comprei da Dona Luísa. Ficou bem soltinho, bem leve, né? E eu plantei já minhas flores. Vou mostrar para vocês essas duas aqui. Porque as outras eu já levei lá para dentro de casa, tá? Então, assim. Essa aqui é a BM52. Linda ela. Vai ser linda. Olha, ela está com a florzinha já... Já está murcha, porque já faz dias que abriu. E eu replantei ela num vaso maior, tá? Aqui, eu replantei a Júlio Caisar. Outros chamam de Júlio César. Com esse substrato que a Catiana ensinou a gente a fazer, né? Com a casinha de cupim. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que eu coloquei o substrato aqui nesse potinho. E quero mostrar para vocês como que fica quando a gente coloca água nele. A água não vai parar. A água não para dentro, ó. Ó, está aqui. Agora eu vou erguer o potinho e vocês vão ver, ó. Tá vendo? Então, para nós aqui que chove muito, vai ser legal. Porque você vai chover, a água vai bater em cima e vai sair embaixo. Não vai ter problema de apodrecer o caldex. E aí a gente vai fazendo suplementos, né? Com um adubo, com um moscote e vai indo. Até a gente transformar essas duas pequenas aqui naquelas grandes e lindas, maravilhosas, erides. Rosas do deserto. Beijo, gente. Obrigado, Catiana. Ensina mais nós aí, tá? Tá?